Abra a sua Bíblia, vamos ler dois textos. Abre a sua Bíblia no Salmo 42, versículo 1 e 2. É o primeiro texto que eu vou ler. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias 29, 13. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, está por aí. Está dando uma pequena microfonia aí, meu brother. Bem no fundo, mas está dando. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você pode repetir após eu falar, você vai repetindo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero falar com você sobre buscando mais a Deus. Escuta o que eu vou dizer. A minha palavra é bem pedagógica, ok? Ela é simples, mas ela é pedagógica. Para você entender, não vou falar nada até que você não saiba, mas pedagogicamente você entender o significado de buscar mais a Deus. Primeiro, umas considerações que eu faço aqui iniciais. Eu sempre boto na tela, nas três telas que eu quero que saia, e você pode ter uma palavra ou outra um pouco diferente, porque eu estou falando aqui e já está escrito. Então, pode ter um pouquinho de diferença, mas o sentido é igualzíssimo, não perde nada. Pode ser que na hora de eu falar, porque a minha mente, para exatamente falar cada palavra que está escrito, eu vou escapulir alguma palavra. mas o sentido não, ok? Então, vamos analisar algumas considerações iniciais sobre essa questão de buscar mais a Deus. Quando a gente está falando de buscar, a primeira consideração é essa aqui, mais a Deus, nós não estamos falando daquela busca porque precisamos de alguma coisa ou porque Deus nos abençoa. buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Esse aqui é o primeiro entendimento que eu quero que você tenha. Certo? Não estamos falando de busca de Deus por respostas. Não estamos falando de busca de Deus porque Ele nos abençoa. Não, não, não. Nós estamos falando de busca de Deus por aquilo que Ele é. Porque Ele é Deus. Não é? Não tem nada a ver com o que Ele vem a fazer. Segunda consideração, para a gente poder pensar e analisar, buscar mais a Deus no sentido de aprofundar o nosso relacionamento com Ele. um ato de aproximação. Então, você busca a Deus porque você quer um relacionamento mais profundo com Deus. Você quer estar mais próximo de Deus. Terceira consideração é que a questão de se aproximar de Deus, de buscar mais a Deus, passa por um desejo, por uma decisão da nossa vontade. Os dois textos que eu li, como servo o Brahma pelas correntes das águas, a minha alma deseja a minha vontade. A minha alma tem sede. A minha alma anseia. Buscar-me eis e me achareis. Quem busca sou eu. Então, a questão de buscar mais a Deus, não é ato da soberania de Deus, é ato do nosso livre-arbítrio. É você e eu que decidimos se queremos ou não buscar mais a Deus. É você ou eu? Não tem nada a ver. Deus não pega você pelo queixo, traz-vambora, vai ter que me buscar. Nada disso. Buscar a Deus não tem nada a ver com atos da soberania de Deus. tem a ver com atos do livre-arbítrio. A quarta consideração é que buscar mais a Deus, a criatura, só se completa no Criador. O verdadeiro sentido de felicidade está na relação do homem com Deus. se você pensa que para você alcançar uma plenitude de felicidade é no casamento, você vai ficar decepcionado. Se você pensa que é na sexualidade, vai ficar decepcionado. Se você pensa que é por causa de dinheiro, é isso que dá felicidade. Não, 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 não. Isso é que tem muita gente enganada. O verdadeiro sentido de completude de felicidade vem quando você busca a Deus e se relaciona com Ele. O texto diz a minha alma anseia do Salmo 42. Isso é desejo veemente e profundo. A minha alma tem sede. Um dos instintos mais veementes do ser humano. Você deseja beber água. Então, ele usa duas palavras para demonstrar que é um desejo do ser em querer buscar a Deus, estar perto de Deus, porque isso dá a ele um sentido de completude. E a quinta consideração é buscar mais a Deus, você vai ter que ter uma mudança radical nas suas atitudes em relação ao padrão de relacionamento que você tem com Ele. Vou repetir para você guardar isso aqui. Buscar mais a Deus requer uma mudança radical de atitudes em relação ao padrão de relacionamento que estamos acostumados. você não vai buscar mais a Deus buscando do jeito que você está buscando nesses anos todos. Não fica olhando para mim com essa cara assustada, não. É, é isso aí. Buscar mais a Deus é o mesmo padrão de vir à igreja, é o mesmo padrão de ler a Bíblia, é o mesmo padrão de orar. Então, você não busca, você tem que mudar, é uma mudança radical nesse padrão que você tem. você vai ter que mudar. Isso requer tempo qualificado para esse ato. Porque buscar mais a Deus, você vai dedicar tempo, eu estou falando tempo qualificado, eu uso essa palavra, não estou falando quantidade de tempo, porque o melhor tempo para mim não são as oito horas ou dez horas que você trabalha. O melhor tempo é aquele que você está disponível e faz com ele o que você quer. esse é que é o melhor tempo da nossa vida. Porque o outro é trabalho, tem que trabalhar mesmo oito, dez horas, não tem jeito, então esse não é o melhor tempo, pode ser o maior, mas não é o melhor. O melhor tempo é aquele que eu tenho e digo assim, o que eu vou fazer? Vou dormir? Vou ver televisão? Vou jogar bola? Vou brincar? É esse, 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 o tempo disponível. Então, isso requer o maior tempo qualificado para essa busca. agora, antes de eu falar o óbvio, como é que se busca mais a Deus, eu vou falar a antítese, tá? O que é que nos afasta de Deus? Já que buscar mais a Deus significa aproximação com Ele. Então, eu destaco três coisas fundamentais que vão nos afastar de Deus, porque buscar nos aproxima. Essas três coisas aqui nos afastam de Deus. Número um, pecados. Isaías 59, 1 e 2, diz assim, a mão do Senhor não está encolhida nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. É o pecado. Quando Jesus fala em Mateus 7, 22 e 23, né? Senhor, todo mundo conhece o texto, Senhor, pelo teu nome profetizamos, Senhor, pelo teu nome expulsamos demônios, Senhor, pelo teu nome operamos maravilhas. Então, eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos, ó, distância de mim, vós que praticais a iniquidade. O pecado nos afasta de Deus. Se você leva uma vida de pecado, você não vai se aproximar. Não adianta você querer buscar a Deus vivendo no pecado. você vai ser afastado. Segundo lugar, o que nos afasta de Deus e não nos aproxima? A falsa religiosidade, porque tem a verdadeira religiosidade na Bíblia. Sabe o que é a verdadeira religiosidade na Bíblia? Está em Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é que visitemos os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Qual é a falsa religiosidade? Jesus mostra. Jesus fala em Mateus capítulo 15 a partir do versículo 6 para os fariseus ele desce a ripa. Pela vossa tradição invalidastes os meus mandamentos. Bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas. Esse povo me honra com seus lábios mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Essa adoração não vale nada porque estão ensinando doutrinas e preceitos de homens. Essa classe de religioso meu filho afasta de Deus Jesus chamou de hipócritas artistas aqueles que passam por alguma coisa que não é quer mostrar que é mais santo quer mostrar que é mais puro quer mostrar que ora mais obedece regras denominacionais que não tem nada a ver com a Bíblia legalismo puro essa raça Jesus falando da adoração de vocês não vale nada porque com a boca vocês falam mas eu não estou aí para o que você está falando porque eu olho para o coração mente vontade e sentimentos aqui é que está meu irmão é aqui é que está a história a falsa religiosidade vai lá ver o capítulo 23 de Mateus Jesus sacudiu os religiosos a pior coisa é fazer do cristianismo uma religião cristianismo é reino de Deus é a pior coisa que tem vai lá no capítulo 23 depois toma leite não é agora não chama de raça de víboras sepulcro caiado bonito por fora e podre por dentro tá é ó o que eles falam não praticam e bota para quebrar em cima terceiro que eu separo que está enclobado no primeiro mas eu dou uma uma separada nele porque ele é muito importante o que que não nos aproxima de Deus mas nos afasta desobediência Jesus falou em João 15 14 vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando amigo é íntimo amigo é perto amigo é estar próximo a condição para estar próximo do Senhor é obediência significa que a transgressão da sua palavra é desobediência meu filho vai te afastar mesmo você buscando então agora eu quero mostrar para você o óbvio mas é o óbvio sabe por quê? porque tem gente nova na igreja e a gente fica preocupado em tentar sofisticar uma mensagem para atender os crentes que estão há 10 15, 20 anos e até esses crentes de 10, 15, 20 anos precisam ouvir beabá sabe beabá para poder saber para poder questionar e confrontar o cristianismo que nós estamos vivendo então como é que se busca mais a Deus essa que é a questão o ano de se buscar mais a Deus então como é que se faz isso? pastor talvez deve ser assim entrando em transe por telepatia um minuto assim hum busquei é? então vamos lá como é que se busca mais a Deus? primeiro orando mais orando fala de relacionamento orando fala de relacionamento o apóstolo Paulo diz orai sem cessar 1 Tessalonicense 5, 17 você não precisa estar dentro de uma igreja ou no quarto de joelhos dobrados dentro do ônibus dentro do carro você pode estar orando aqui com a sua mente em Marcos 1, 35 diz que Jesus acordava bem cedo antes de clarear o dia ia para um lugar deserto para orar em Lucas 5, 16 diz que Jesus se afastava para orar significa que Jesus em média ele acordava quatro horas da manhã para orar ele orava quatro horas por dia em média Jesus orava de quatro às oito todos os dias eu estou falando de Jesus interessante o Deus que se faz homem que recebe a forma de homem vai buscar a presença de Deus e nós pecadores o perfeito o Emmanuel o Deus conosco orava em média quatro horas por dia porque a oração produz relacionamento se você quer buscar mais a Deus então ore mais do que você está acostumado a orar até aqui número dois você quer buscar mais a Deus tem alguém aqui que quer ou é só teoria ou teologia é só estou perguntando aqui é só teologia então vamos lá número dois medite mais na palavra de Deus para você conhecer a sua vontade leia mais a palavra João 5 39 Jesus diz examinar as escrituras porque são elas que testificam de mim e também são elas que vão indicar o caminho da vida eterna Jesus Jesus também fala em Mateus 22 29 errais por não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus e Mateus 6 10 diz venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu é a oração que Jesus ensinou aos discípulos então para você conhecer a vontade de Deus só a revelação da palavra é a palavra de Deus que mostra a vontade de Deus como você vai buscar mais a Deus se você não quer ler a sua instrução e a sua palavra então você tem que mudar esse padrão de leitura da palavra de Deus que você faz se caso você quer buscar mais a Deus terceiro como é que se busca mais a Deus adorando mais adorar é reconhecer como Deus a gente fala de Abraão o homem da fé mas Abraão também era um homem de adoração a gente fala muito de Davi Abraão era um homem de adoração porque ele era um homem de altares onde ele passa ele faz um altar altar significa prestar culto reconhecer como Deus e lá em Romanos 4.20 diz assim e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade mas foi fortificado na fé dando glória a Deus adoração a coisa está feia glória a Deus não tem resposta glória a Deus não sei o que vou fazer glória a Deus a porta abriu glória a Deus a porta fechou glória a Deus está tudo em bonança glória a Deus está tempestade glória a Deus tem vitória glória a Deus tem derrota glória a Deus ele ficou adorando a Deus 25 anos para ver a primeira promessa que Deus tinha feito ele se cumprir então meu filho você quer buscar mais a Deus abra tua boca não só para pedir mas abra tua boca para dizer quem é Deus a sua grandeza e o adore porque ele procura verdadeiros adoradores ele se aproxima de verdadeiros adoradores é meu filho como é como é que se busca mais a Deus oferecendo o melhor para Deus e isso indica sacrifício porque oferecer o melhor do tempo do talento de recursos se paga preço como é que se busca mais a Deus oferecendo sempre o melhor para Deus isso tem custo isso se paga preço isso tem sacrifício você oferecer tempo oferecer recursos oferecer seu talento você paga preço mas você não quer buscar mais a Deus ou alguém já ficou no meio do caminho já ficaram um aleluia vamos ver se tem mais um aqui dois cinco dez trinta cem aqui tem cinco mil pessoas como é que é quinto como é que se busca mais a Deus todo meu coração voltado com prioridade para Deus preste atenção ao texto de Jeremias 29 e 13 buscar-me eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração o que Deus está falando é a prioridade para ele aí você vai lá em Mateus 22 37 quando perguntaram a Jesus qual o maior mandamento Jesus vai dizer assim amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todo teu pensamento sabe o que significa essas três coisas amar o Senhor meu Deus com todas as minhas emoções com toda minha consciência e com toda minha mente é priorizar Deus amar a Deus sobre todas as coisas tem gente que ama mais o carro do que a Deus porque é capaz de gastar uma grana para comprar um carro se lacrar todo viver arrochado por causa do carro parece que é uma piada mas se eu sou capaz de fazer um sacrifício absurdo para comprar um automóvel e não sou capaz de nem fazer a metade para oferecer para Deus significa que isso vale mais do que Deus ou será que eu estou enganado no que eu estou falando fica ruim de me responder né irmão porque a gente demonstra se ama mais ou não não é pela boca é pela atitude viu querido então amar a Deus sobre todas as coisas amar mais do que a tua mulher do que teu marido do que teus filhos do que teu negócio do que tua casa do que teu carro do que o dinheiro que você tem olha o que que Paulo diz em Colossenses capítulo 3 1 e 2 se já ressuscitaste com Cristo buscai as coisas que são de cima onde Cristo está sentado à destra do Pai pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra porque já estás mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus e quando Cristo quer a vossa vida se manifestar então vós vos manifestareis com ele em glória ele usa duas coisas buscar indica ato concreto em direção a alguma coisa quem busca está agindo pensar você jamais pode agir se primeiro não passar pelo processo mental ele está mostrando a prioridade com as coisas de Deus buscar a Deus é colocar Deus na prioridade da tua vida todo o teu coração toda a tua alma toda a tua mente por isso que Jesus falou em Mateus 6 33 buscar em primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas ah se o povo de Deus entender isso você vai ser levado para um outro patamar de relacionamento com ele como é que se busca mais a Deus em sexto lugar usando mais a fé meu irmão Hebreus 11 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus porque busca é se aproximar de Deus creia que ele exista e que é galardoador dos que o buscam todos os homens da Bíblia que tiveram intimidade com Deus eram homens de fé você pode usar lógica inteligência intuição potencial humano e dependência de Deus e a vida moderna e a vida que oferece tanta coisa nós passamos mais a acreditar nessas coisas do que em Deus então nós só queremos exercitar nossa fé para coisas sobrenaturais quando o médico diz assim está com câncer essa enfermidade aí é crônica não tem cura essa causa na justiça você não ganha aí oh Deus Deus só que para você ter um exercício de fé nessas coisas do sobrenatural e do impossível você tem que aprender a viver pela fé na normalidade da tua vida aqui é que está meu irmão senhor qual a direção que eu tomo nessa questão senhor será que vale a pena eu receber esse emprego que estão me oferecendo é nessas coisas você está exercitando a tua fé e quanto mais você exercita a sua fé você está buscando mais a Deus e você se aproxima mais dele sétimo como é que se busca mais a Deus vindo mais a casa de Deus escuta essa aqui e agora prepare porque eu vou te falar tem gente que pensa não agora porque a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo então o templo físico foi desprezado está precisando ler mais a Bíblia em Atos 3 1 Pedro e João subiam ao templo para orar em Lucas 19 45 Jesus e até eu vou ensinar aqui uma coisa porque a gente faz confusão Jesus botou para quebrar virou mesa deu chicotada vocês têm feito a minha casa casa de covir de ladrão e a minha casa será chamada casa de oração aí uma vez um pastor aí que coitado não deve ter sentado nem no pré primário da teologia falando pelo rádio famoso por falar em rádio na minha igreja eu não deixo vender uma Bíblia eu não deixo vender um CD porque Jesus falou que a casa dele não é casa de vendilhões falei ai meu Deus vamos entender o que era aquele tempo no pátio da entrada do templo ficavam os cambistas então um camarada vinha com um animal para oferecer o senhor aí os caras só podiam oferecer animais limpos sem defeito aí o cara pegava olha a malandragem olha essa pomba aqui está com um problema eu tenho uma aqui perfeita me dá a diferença eu fico com essa aí ele fazia isso pegava aquela o outro que entrava trocava com o outro então ele ficava fazendo essa safadeza sabe para ganhar dinheiro botava defeito no animal e depois aquele animal ele passava para o outro Jesus viu isso e disse esses caras isso é uma bagunça uma bandidagem na minha casa Jesus veio e botou para quebrar esse é o sentido e aí eu vou dizer uma palavra que a minha língua está coçando aleluia sabe o que que é qual é a bandidagem nos tempos de hoje não é por uma bíblia que se vende ou por um livro ou por uma camiseta sabe o que que é é pedir oferta para o povo e meter no bolso é fazer campanha na igreja e desviar para interesses ah não é essa que é a verdade de hoje esse hoje Jesus ia dar chicotada é nesses caras que enganam o povo com o negócio de dinheiro e se locopletam rapaz o que eu já ouvi de empresário crente falar para mim sobre isso de abençoar igrejas e vida de pastor e neca de pitibiriba o dinheiro ser desviado para outra coisa é isso agora deixa eu falar uma coisa para você o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo em Atos 22,17 diz assim e eu quando cheguei em Jerusalém eu fui para o templo orar e o senhor me arrebatou teve um arrebatamento olha para onde Paulo foi para o templo há uma atmosfera esse lugar aqui é consagrado a prestar culto exclusivo para Deus há uma presença aqui nesse lugar o culto na casa da irmã Zefina é muito bom mas é a casa da irmã Zefina o culto na casa do irmão Joãozinho sapatinho de fogo é muito bom mas é a casa do irmão sapatinho de fogo aqui é a casa do Deus todo poderoso há aqui um ambiente diferenciado há uma glória aqui nesse lugar aqui é a casa de Deus então eu aproveito para dizer você quer buscar Deus venha mais a casa de Deus mas sabe o que eu vejo? crentes que só vem domingo e chegam atrasados na maior cara lavada como eu vi muitos chegarem aqui hoje e fazem isso sempre o culto aqui começa entre 6 e 6 e 37 eu dou 7 minutos de tolerância pode botar no teu relógio 6 e 45 6 e 50 6 e 55 tem gente entrando dentro da igreja por quê? ficou vendo se o time ia conseguir se classificar? é isso? por isso chegou atrasado? pode alguém chegar atrasado por um motivo pastor o carro quebrou no meio do caminho pode acontecer pastor eu vim do trabalho eu entendo você não precisa nem estar preocupado porque Deus está vendo mas não é para esses que eu estou falando não é para gente que não tem disciplina que não chega antes quer mais de Deus quer se aproximar de Deus quer buscar Deus e não tem o mínimo o mínimo da consideração de chegar 5 minutos antes do culto começar 3 minutos antes para dobrar o joelho para orar ou chegar na hora que o culto começa e você vem com essa conversa afiada que você quer buscar mais a Deus se nenhum culto uma vez por semana você é capaz de chegar no horário quanta gente podia estar na igreja num dia de semana e não vem esse culto já foi domingo se vem de manhã não vem a noite se vem a noite não vem de manhã é mesmo uma coisa séria queremos buscar mas a Deus como? então preste atenção no que eu vou te falar preste atenção no que eu vou te falar meu filho aqui o que eu vou te falar aqui buscar mais a Deus não é um ato esporádico mas contínuo que requer disciplina sobre tudo que eu acabei de falar buscar mais a Deus não é um ato esporádico mas contínuo que requer disciplina em tudo que falei olha Daniel 6.10 Daniel governava 40 cidades não tinha telefone não tinha automóvel não tinha avião não tinha celular e a Bíblia diz e Daniel orava três vezes ao dia como antes estava acostumado a fazer isso é desde que ele era garoto ele orava três vezes ao dia virou governador de 40 províncias o mesmo nível ele manteve disciplina olha Jó no capítulo 1 versículo 5 diz que Jó oferecia continuamente sacrifícios a Deus ai pastor eu orei três horas hoje isso dá para ficar 20 dias sem orar pastor olha que coisa espetacular eu consegui ler 10 capítulos da Bíblia o senhor está falando um por dia 10 dias sem ler querido buscar mais a Deus não é um ato esporádico é um ato contínuo que requer disciplina quanto mais você busca mais você busca e quanto mais busca mais busca e quanto mais busca mais busca e quanto mais busca mais busca e busca hoje e busca amanhã e busca semana que vem e busca mês que vem e busca ano que vem agora como tudo na palavra é princípio do reino quando Jesus falou em Marcos 4, 26 o reino de Deus será comparado a um homem que saiu a semear e sem saber como aquela semente cresceu primeiro vem a semente depois a espiga depois os grãos ele diz que a terra dá o fruto naturalmente o que ele está ensinando? que Deus estabelece a lei e quando você entra e pratica acontece naturalmente não precisa nem de intervenção de Deus então o que Deus está falando é que o reino dele é movido pela lei da semeadura e não estamos falando de finanças a lei da semeadura isso é o que você fizer pelo reino o que você faz no reino vai ter um resultado então qual é o resultado de quem busca mais a Deus? é aqui que está qual é o resultado? buscar mais a Deus? sim, ok mas qual é o resultado de se buscar mais a Deus? vou te mostrar alguns primeiro quem busca mais a Deus vai encontrá-lo buscar-me eis e me achareis e me buscardes de todo o vosso coração vai encontrar quem? quem é que vai encontrar? ah, vai encontrar o Deus que está em Isaías 64, 4 desde a antiguidade não se ouviu nem com o ouvido se percebeu nem com os olhos viram um Deus além de ti que trabalha em favor daquele que nele espera quem é que você vai encontrar? o Deus do Salmo 89, versículo 13 pois tu tens um braço poderoso forte é a tua mão elevada é a tua destra quem é que você vai encontrar? que Deus? é Deus de madeira? é Deus de pedra? é Deus de gesso? que Deus você vai encontrar? o Deus do Salmo 86, versículo 8 e 10 entre os deuses não há semelhante a ti nem obras como as tuas porque tu és grande e opera maravilhas só tu és Deus qual é o Deus que você vai encontrar? é o Deus de Isaías 41, 10 não temas porque eu estou contigo não te assombres porque eu sou teu Deus eu te ajudo eu te esforço eu te sustento com a destra da minha justiça que Deus é esse que você vai encontrar? o Deus do Salmo 115, versículo 3 o Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz qual é o Deus que você vai encontrar? o Isaías 43, 13 antes que houvesse dia eu sou ninguém há que possa escapar das minhas mãos operando eu quem impedirá? é o Deus Todo-Poderoso que possui todo o poder e glória nos céus e na terra esse é o Deus que você vai encontrar qual é o resultado de se buscar mais a Deus? o resultado de se buscar mais a Deus é que Deus vai agir por você Deus vai agir em nosso favor olha o que é que ele fala quando ele diz buscar-me eis e me achareis se me buscar, diz de todo o vosso coração versículo 14, diz eu serei achado de vós eu vou trazer vocês de volta para essa terra e no versículo 11 ele vai dizer para o povo olha, eu vou dar a vocês o fim que vocês esperam querido se você busca mais a Deus te prepare Deus vai agir na tua vida em áreas da tua vida que você não pode mas ele vai agir porque você o busca e está perto dele qual é o resultado de se buscar mais a Deus? como é que é? como é que é esse negócio de se buscar mais a Deus? ele vai ouvir a nossa oração de uma maneira diferenciada quem busca mais a Deus ele vai nos ouvir de uma maneira diferenciada lembra de Daniel? Daniel no capítulo 9 começa uma oração no versículo 21 o varão Gabriel voou rapidamente resposta rápida versículo 23 ele vai dizer desde que você iniciou a sua oração saiu a resposta a resposta vem antes do cara terminar a oração resposta diferenciada para quem busca a Deus olha o resultado de quem busca a Deus revelações exclusivas olha o que Deus disse para Abraão olha o que Deus está falando no capítulo 18 versículo 17 ocultaria eu alguma coisa a Abraão? eu vou dizer uma coisa da minha pessoa estou falando de mim não estou falando de você não o Espírito Santo fala comigo Silas existem coisas que Deus quer revelar para você mas você tem que entrar num outro nível de relacionamento com Deus estou falando eu que sou seu pastor não estou falando de você não é fácil quem está com o microfone eu não vou falar vocês 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 eu estou falando de mim Espírito Santo fala comigo me busque mais que você vai entrar num outro nível de relacionamento e eu vou revelar a você coisas que agora não revelo porque o nível que você está não revela a mesma coisa é com você porque você pensa meu Deus é Abraão que coisa fantástica um homem é mas Deus tem coisas para revelar a cada crente aqui seja da sua vida material da sua vida espiritual coisas de bênçãos de promessas que Deus não revela a você por causa do nível de busca que você empreende se você pensa que essa verdade é só para o seu pastor essa verdade é para você também porque há coisas que Deus não vai revelar porque para revelar tem que ter um nível de intimidade agora olha só isso aqui que eu vou te falar a verdade é que quando você busca mais a Deus há um relacionamento diferenciado não pastor Deus não faz acepção de pessoas perfeito para salvação para relacionamento com Ele Ele faz para salvação não Ele salva qualquer pessoa que se arrepende agora para se relacionar com Ele negativo vamos para a Bíblia meu irmão Abraão só para Ele Tiago 2 23 o amigo de Deus para Moisés só com esse aí eu falo cara a cara está lá em Êxodo 33 11 e Deuteronômio 34 10 diz assim não haverá nenhum profeta como Moisés o maior profeta um relacionamento diferenciado Jó Jó meu irmão não é Deus dando um testemunho ao capeta acerca de Jó Jó capítulo 1 versículo 8 na terra não tem ninguém igual a ele Daniel no capítulo 9 no capítulo 10 você vai ver o anjo que vem trazendo a resposta assim Daniel tem um recado de Jeová para você você é um homem muito amado você é um homem muito desejado meu irmão não tem jeito meu irmão nós estamos enganados olha eu vou citar um exemplo chulo o meu relacionamento com o presidente eleito um relacionamento pequeno eu fiz o casamento dele desde 2006 de vários embates ideológicos que ele defende eu defendo então tive uma aproximação um relacionamento pequeno meu com o presidente me faz eu ir na casa dele falar com ele faz ele vir aqui na igreja quando é eleito a primeira vez que ele sai fora da casa depois de eleito foi para vir aqui isso é uma demonstração medícola o meu relacionamento com ele é pequeno então mas porque eu tenho algum relacionamento com ele eu tenho um tratamento diferenciado eu posso ligar para ele e ele vai me responder quando eu mando um zap quero falar com o senhor pode passar um dia o que é a malafaia por que? ele falou para mim depois que eu fui eleito eu bloqueei mais ou menos uns 300 números de telefone tu imagina um cara desse eleito presidente o telefone dele tem anos e por que ele não me bloqueou? por que bloqueou mais de 300 pessoas? porque eu tenho um pequeno nível de relacionamento tem outros que tem um nível maior de relacionamento com ele você já viu aquele negão que anda perto dele que foi eleito deputado federal? vai ver a história dele é amigo dele desde a escola militar anda com ele para cima e para baixo o tempo inteiro está perto dele porque o nível de relacionamento dele é maior pode ver qualquer foto está ele lá pode ver por que isso? chego na casa dele está lá ô pastor ele é crente ô pastor como é que está o senhor? tudo bem? está lá não fala não participa de reunião mas onde o presidente está ele está foi eleito o deputado federal mais votado do estado do Rio de Janeiro porque ele é militar carregou o presidente nas costas em exercício então ele tem um outro nível esse outro nível faz ele entrar no condomínio desse cara a hora que quer ele chega na portaria entra eu não se chegar na portaria eu tenho que parar meu carro tenho que dar meu nome tenho que esperar ele fazer um contato lá dentro da casa para ser liberado por quê? porque eu estou num nível menor do que ele ele não ele entra ele entra direto para o pessoal ver não precisa ligar porque ele é da intimidade meu irmão se com os homens é assim você acha que com Deus é como? quanto mais você busca Deus mais imagina Deus imagina o que ele é imagina o que ele tem imagina o que ele faz escute que eu vou te dizer quando você se aproxima dele em sexto lugar ele se aproxima de você Tiago 4.8 chegai-vos a Deus e ele chegará a vós ele vai chegar ele reage a nossas ações e em último lugar olha o que acontece quando você se aproxima de Deus vai chegar vai chegar um dia quando você buscar Deus que você não vai precisar mais buscá-lo porque você vai estar diante da presença dele por toda a eternidade Mateus 25.34 diz vinde benditos de meu pai possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo aí vai chegar esse dia que você não vai precisar mais buscar você vai andar com ele de eternidade em eternidade de eternidade em eternidade esse é o tempo de buscarmos mais a Deus mude o teu padrão